Olá, boa tarde. Uma área residencial no centro da capital da Ucrânia é alvo de um míssil. O confronto chega a Kiev e testemunhas relatam batalhas em diferentes pontos da cidade. Estados Unidos e Reino Unido afirmam que a resistência ucraniana e problemas de logística atrasam o avanço rápido da Rússia. Já o Kremlin anuncia que as forças armadas receberam ordem para avançar por todas as direções. O presidente da Ucrânia rejeita a ajuda dos Estados Unidos para deixar o país e diz que precisa de munição, não de carona, para sair. Protestos contra a Rússia reúnem milhares de pessoas nas principais cidades da Europa. Nossos enviados à Polônia mostram o drama de refugiados na fronteira. Brasileiros ainda tentam fugir da zona de conflito. Aqui no Brasil, a Força Aérea coloca aviões à disposição, mas não dá uma data para o resgate. O Jornal Hoje está começando. Os ataques russos à capital Kiev aumentaram. A cidade foi alvo de bombardeios por ar e investidas por terra. Os ucranianos, com um exército menor e menos armados, continuam resistindo. As autoridades já falam em 200 mortos do lado da Ucrânia, incluindo crianças, por causa da invasão russa. A reportagem é de Cecília Malan.